Salve rapaziada, olha, vamos por aqui viu, tô aqui fazendo uma varedinha aqui naquela naquela serrinha lá, naquele serrote, completar o resto da vareda, pegar rodeando tudo, aí chegar lá na frente, chegar lá na frente lá eu vou fazer uma vareda subindo, essa vareda vai longe aqui que eu vou fazer agora, vai ficar por trás lá, não fica aqui pelo meio não, vem pelo pezinho aqui, porque algum lugarzinho aqui o cara tem que fazer pelo pezinho do serrote, porque aqui só canta pão, aí se tiver peba, acho que eu tô comendo aqui, aí o cachorro também sobe, não fica só pelo meio não, aí eu tô por aqui. Gude rapaziada, saí bem aqui, olha, agora tem um matinho aí, é bom, onde o pai de perna fina é disso, mas que é esse matinho aí, vou continuar e sair lá fora, aí lá do lado de fora, lá na parte de trás lá, faço a vareda subindo, já tem uns cantos bons de tatu também, olha aqui rapaziada, aqui era um roçadozinho aí dos caras aí, tem muito cajueiro aqui cajueiro, muito, 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 muito mesmo, perna fina aí, e o outro lá foi caçar ontem, não sei se pegaram peba, chegar, chegar em casa e perguntar, aqui tem muito é pra lá também rapaziada, perigoso, ter abelha assim durante o dia, é boa noite, o ruim é a noite que o cara vem encaçar sozinho à noite, agora caça do sol aí vai, de vez em quando ele tá passando em ruído aí, caçando sozinho, aí tem coragem, eu mesmo tenho muita coragem, é ruim demais, tem com quem conversar, bagunçar, é ruim por isso, uma varedinha boa aí, nessas horas assim rapaziada, é mó aí, no antigamento, eu falando aqui sozinho e não tava nem gravando, mas sabe, tem que ter uma coisa, essas loquinhas assim, que tem, tá acostumado a ter muita abelha aqui, tem muita abelha, não existe chame aí, dá pra gente ter feito por ali ó, por cima, tá bom, outra coisa ó, eu pego pelo meio aqui, aí lá na frente ó, que vai subindo, acho que eu não vou fazer a varedinha subindo não, não é a tempo não, ela tá escurecendo, deixa eu ver que hora é, 4 e 41, esse aqui é o canto que eu mostrei pra vocês naquele dia, que a cachorrinha veio, a prequinha, que eu disse que ia fazer uma varedinha, tem muito comida, dá pra ver aí né, tem muito fuciado ali, esse lado de cá é bom do cara, o cara pega, faz tempo não, eu tô dando um mole de mic, eu não tô vindo aqui ensinar os cachorros, mas eu vou vim aqui, eu começo a fazer uma sériezinha pra vocês aí rapaziada, eu vou tá vindo aqui de vez em quando aí, que é pra ensinar os cachorros, tem uns caras rapaziada aqui, que comentou aí, pedindo umas dicas aí, dizendo que o cachorro já tem dois anos, um ano e pouco, aí perguntou se ainda, ainda eles aprendem, aprendem sim, tem cachorro aqui, que vem aprender com dois anos, aí vem nem o cara, que não sabe ensinar, aí vem nem isso, aí vem é pro cachorro mesmo, aqui tem caça, mas não é igual o lugar que os caras caçam não, querendo ou não, por aqui não caça só eu não, nem aqueles moleque que aparecem no vídeo não, tem uns caçador também aqui, aí vem os caras pra preservação, não preserva, eu não gosto disso aí não, eu gosto de preservar mesmo, eu gosto de, só que a maioria das vezes, quando eu reencaçar, quem reencaçar mais é os caras meio assim, que eu conheço mais, que a gente tá com vontade de, tá precisando aí, aí de bichão pra caçar, pra pegar um, uma caça, sabe, poder, poder comer, né, aí eu vou, os caras vão enchar o abate, mas eu mesmo, por mim o bicho vai embora, eu mesmo, por mim fica lá dentro do buraco, que eu não vou, que eu não vou, que eu não vou, tá fazendo abate não, agora pra pegar ele, cavar, pra cavar o carro até o fim, aqui é pra mostrar, tá assim, aí nós temos, fazendo isso aí, soltar mais, soltar mais a caça, tem que ter consciência também, do que vai fazer, aí eu só caço por isso aqui, pra mostrar pra você, gravar, mostrar como que é a caça, gravar a resenha, conversar um pouco com você, interagir um pouco, e, agora tem uma coisa também que eu gosto, rapaziada, é de ver a preservada que você comenta aí, essa coisa que tá mais seguida do que a bexiga, gosto de ficar lendo as preservadas que você comenta aí embaixo, de vez quando, de vez quando comenta mais doido isso aí, eu li demais, esse cara gosta demais, e que passa umas dicas boas, rapaziada, é caçador fantasma, caçador fantasma que passa umas dicas boas do cacete, eles passam umas dicas boas, aí veio aprender uma coisa assim, aí veio porque eu já sei, mas quando assim eu tô em dúvida, eu vejo os vídeos dele lá, que ajuda pra cacete, ele vai de lá passar umas dicas de vez em quando, aí, vou tá mostrando aí pra vocês, aí tá aparecendo aí na tela aí pra vocês aí, esse cara aí mesmo, que vocês estão vendo aí, só pesquisar, o jeito que vocês estão vendo aí, que vai aparecer lá, os parceiros aí, aí rapaziada, essas horas assim, os caras costumavam vir, vir arrumar aquela armadura que eu falei pra vocês, que quando você arma, fica uma forma de um 4, quando tá armada, sabe, na hora dessas, é geral, uma batata no bisaco, ou a macaxeira, e armando, e armar umas 5 pedras, 6, já eram, aí na hora dessas era todo mundo assim, ó, perto de escurecer, 4, 6, 5 anos, os caras tá tudo, atrás de, de armar, pra pegar pra lá, aí, os caras ganham do dia seguinte, de 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, tem que ir bem cedo, que é pra não estragar, que é pros bichos não comerem, nessa hora, e rapaziada, eu falei que ia fazer só até aqui, né, calma aí, eu vou mostrar um negócio pra vocês, que eu vi aqui na frente, olha, veio um tatu aí de, mais ou menos, um tonte, olha, no outro lado do serrote, da serra, olha, olha, o cara faz aqui, rapaziada, olha, o cara faz aí, por aqui pelo meio, vai dar com lá, ali é com lá, o cara faz subindo, o serrote, olha, vai fazer aqueles, aqueles caseiros, né rapaziada, não sei se fala caseiro, aqui nós chamamos de, de, cascudo, de, que é o tatu, o famoso tatu peba, né, qualquer qualidade de tatu aqui, nós chamamos de peba, qualquer, seja ele verdadeiro, rabo de couro, é, caseiro, nós só chamamos de peba, até mesmo os, tá bem limpinho rapaziada, tá bem limpinho, você tem que vir lá dentro, não mexer muito aqui não, só torar aqui por fora só, pode ser que ele tá fazendo uma, uma horadinha por aqui, ó, é isso aí rapaziada, nós chamamos, qualquer espécie de tatu, seja qualquer uma espécie, qualquer uma, qualquer uma, qualquer uma, a gente só chama de peba, é porque, cada lugar, tem um, um nome diferente, né, mais velho, rabo de couro, eu conheço, nunca peguei não, os caras um dia desceram e pegaram, rabo de couro, na mata lá fora, pelo aqui tá bom rapaziada, pelo aqui tá bom já, olha lá que o tatu mexeu, agora se o caba vem, na hora que o tatu tá fazendo aquilo ali, ó, o caba passa por aqui, se eu venho sozinho com meu cachorro, meu cachorro a cor, eu pego o bicho cavando, eu puxo ele rapidinho, deixo o cachorro sentir, amarro ele e fico provocando ele assim, ó, só não deixa pegar, só não deixa morder, aí, pode deixar até morder um pouquinho assim, mas não vai machucar ele, aí, o cara vai e solta, ó, uma indioca aqui, ó, deixa ver se tem, olha, aqui é bom pro cara sim, o cara viesse, viesse armar essas pedras que eu falei pra você aí, o cara já pega daqui mesmo, ó, e dentro do mato mesmo, né, deixa eu botar a força aqui e vou, eu vou botar lá perto daquela, aquela bicha que me viu o negócio, pra quando eu vim aqui, pra mim ver se ele tá saindo, se ele tá por aqui ainda, ó, eu vou botar aqui, rapaziada, ó, ó, botei um aqui, e o tacinho, ó, deixa aí, tá lá as batatas, tá lá, ó lá, batatas não, tá lá as mandioca, macaxeira, sei lá, mandioca, macaxeira, que tu faz, tá lá, botei lá aí, quando for daqui pra manhã, aí eu vou ver se esses bichos estão comendo, tamo junto, rapaziada, é nóis e comenta aí, é nóis rapaziada, tamo por aqui, qualquer dúvida aí, qualquer dúvida de caça, se você não souber responder, você vai lá no canal do parceiro Caçador Fantasma, ele sabe explicar bem direitinho, tem o parceiro, o parceiro Caçador Solo aqui, caça sozinho, olha aí bicho doido, caça sozinho aí, velho, esse parceiro tudo de gente boa aí, cuide rapaziada, olha, eu vou mandar um salve pra vocês aí, tamo junto, salve pra quem pediu aí, ó, um salve aí pra Edna Moraes, tamo junto, sempre tá acompanhando nós aí, um salve também pro Guilherme, da equipe Sem Vexame, um salve pro Helder Melo, Wesley, Amorim e Pedro, equipe Safira Show, de Santana, Erla Ilson, Rafael e Wesley, eles vão, da equipe Dois Irmãos, Francimar comentou, rapaziada aí do Piauí, tamo junto, equipe Pai e Filho aí, ó, de São Bento, Pernambuco, tamo junto, Caçador da Noite, é, da equipe Os Tatuzeiros, tamo junto, rapaziada, isso aí foi o salve pra quem, pra quem pediu aí, ó, nos últimos dois vídeos aí, e tamo junto, rapaziada, deixa o like aí, e é nóis!